Meu nome é Jackson, eu ouvi essa história e me mandaram um áudio seu, entendeu? Então sonhando o que é, ele tem uma bikezinha, entendeu? O Sargento Românico é um grande amigo meu, pegou e mandou esse áudio, resolvi o que? Como eu passo várias coisas, resolvi o que? Ele tem um sonho seu, entendeu? Aqui está, entendeu? Uma bikezinha. Agora eu vou querer que você dê uma volta numa bikezinha aí, entendeu? Uma bike da, um presente lá da loja T-Bike. Dá uma volta agora pra me dizer, mas você sabe onde é de bike? Não é, Brilho? Você não viu que ela sabe andar de bike aí, ó? Não sabe. Aí, ó, isso aí, ó. O Sargento agora está com a bikezinha, agora vai poder pedalar junto aí. Entendeu? Isso aqui foi pra gente da loja T-Bike, tá? Não sou eu falar da verdade, tem a Sargento Românico que me mandou o áudio dela. Acho que eu vou novamente com isso, tá, entendeu? Valeu, Brilho. Tchau.